Para muita gente, saborear uma xícara de café se transforma num momento relaxante. É quase impossível resistir ao aroma e ao sabor de um cafezinho torrado e moído na hora. Só que tem gente que não impõe limites e acaba exagerando na dose. Se você percebeu que você está consumindo uma quantidade exagerada de café, com sinais de que isso já está virando dependência, ou seja, tendo que aumentar cada vez mais a quantidade que bebe, dificuldade extrema de diminuir a quantidade, ficar sem beber o café, prejuízo social das relações, do seu dia a dia, do seu desempenho, por conta dos efeitos relacionados ao café, por exemplo, alteração do sono, por esse consumo excessivo, a gente já está falando sobre uma coisa que pode ter risco de ser uma dependência. O consumo excessivo do café pode levar a várias consequências indesejadas. Pode fazer com que você tenha palpitação cardíaca e, assim, você pode ter um aumento na sua pressão arterial. Além disso, por ser uma bebida muito usada em jejum, o excesso de café pode fazer com que você tenha problemas gastrointestinais, como, por exemplo, azia ou até mesmo gastrite. Ao tomar muito café, você, consequentemente, reduz a quantidade de água. Então, isso também não é legal para a sua saúde. E muito cuidado com a sua qualidade do sono, porque a cafeína em excesso faz com que você não tenha uma noite tranquila. Então, evite tomar o café no finalzinho do dia, porque se você não dorme bem, você já amanhece com aquela dorzinha de cabeça, com mais ansiedade e vira um ciclo vicioso. A Associação Brasileira da Indústria do Café, a ABIC, divulgou um levantamento mostrando que entre novembro de 2022 e outubro de 2023, houve um aumento no consumo do grão por pessoa de 7,47%. E se o brasileiro está bebendo mais café, qual seria o consumo ideal da bebida para não prejudicar a saúde? A quantidade de xícaras que cada pessoa suporta é variável. Em pessoas que tomam duas, três xícaras já começam a ter alguns problemas e outras toleram muito mais. O cafezinho é uma delícia, principalmente sem açúcar, hein? Muito cuidado. Só não exagerem para não terem problemas de saúde. Mas todas essas questões não colocam o cafezinho como vilão. Vários estudos comprovaram que o consumo da bebida com moderação pode trazer vários benefícios para a saúde, inclusive para a economia. O dono desta cafeteria se prepara para inaugurar mais uma loja. Ele chega a vender quase 3 mil litros de café por mês e o consumo não tem hora. O café é das 7 da manhã às 23 horas. E aqui é sagrado aquele cafezinho aqui dos empresários e médicos que moram aqui na região, eu ou trabalho aqui também, de vir aqui cedinho às 7 horas da manhã, tomar o seu expresso e ir correndo para o trabalho. O Brasil é o país que mais produz café no mundo. É também um dos que mais consome a bebida. Perdendo apenas para os Estados Unidos. Essa cultura dos brasileiros, do cafezinho nosso de cada dia, vem movimentando bastante a economia. E agora o mercado está de olho num novo grupo de clientes, um pouco mais exigente. Atraídos por um café mais encorpado, puro, livre de qualquer mistura, na hora da torra, os jovens são a bola da vez nas cafeterias. Nós recebemos aqui também mais de 4 mil pessoas por mês aqui na nossa cafeteria e que vem majoritamente pelo café. E aí E aí Obrigado.